E hoje em Pernambuco, a presidenta Dilma Rousseff tranquilizou os beneficiários do programa e desmentiu o boato sobre o fim do Bolsa Família. Além de ser desumano, ele é criminoso. Por isso, nós colocamos a Polícia Federal para descobrir a origem de um boato que tinha por objetivo levar a intranquilidade aos milhões de brasileiros que nos últimos 10 anos estão saindo da pobreza extrema. O compromisso do meu governo com o Bolsa Família é um compromisso forte, profundo e definitivo.